Bom Arthur, aqui é da radiosportes.com.br Com o placar já vindo lá de Campinas 1x0 a favor do Corinthians Em que ponto ajudou para esse jogo aqui, o segundo jogo, o jogo de volta O Corinthians com o placar já de 1x0, o jogo em Campinas Em que ponto foi favorável aí para a equipe? Bom, essas fases a gente sabe que o jogo era de 180 minutos Dividido 90 fora de casa, 90 dentro Acho que a gente fez uma boa partida em Campinas, mereceu o placar de 1x0 Persistimos muito, o gol saiu no final E hoje a gente fez mais um grande jogo Acho que fizemos um jogo de iniciativa, a todo momento tentando atacar a ponte preta Por mais que estivéssemos na frente Mas a gente propôs o jogo muito mais com o adversário No segundo tempo também exploramos um pouco mais os contra-ataques Em um outro momento que a ponte tentava sair, a gente contra-atacava E acho que a gente foi feliz dentro da capacidade que a equipe tem, daquilo que a equipe vem realizando Fiquei contente pela classificação e pelo desempenho Deixa eu te falar, o Corinthians está um ano invicto, né? Até que ponto isso tem peso para vocês, para a jogadora? Ou vocês entram em cada jogo? É uma partida diferente? Não leva isso em consideração? Apesar desse recorde aí, o Corinthians fazendo há um ano sem perder 40 jogos É invicto? Olha, o recorde, essa invencibilidade, eu acho que ela reflete que o trabalho tem sido bem feito, né? Acho que é a única coisa que a gente pode nos trazer Um pouco de confiança a mais aí daquilo que a gente já tem até Mas não é uma coisa que a gente coloca no nosso dia a dia Que a gente conversa sobre isso de maneira nenhuma O que a gente pensa sempre é vencer o próximo jogo Como conseguir vencer o próximo adversário Isso não faz parte do nosso assunto e nem deve fazer Até porque o mais importante é aquilo que a gente pode fazer daqui para frente Nessas fases decisivas do que aquilo que a gente já fez Você achava que a Ponte Preta hoje viria mais ofensiva? Ela veio bastante retraída atrás da linha da bola no primeiro tempo O Corinthians soberano Você esperava encontrar mais dificuldade? Ou você achou que o jogo foi tranquilo? Ou foi o Corinthians que conseguiu com que esse jogo fosse mais tranquilo? A gente estava preparado para as duas situações Tanto de uma pressão mais forte da Ponte Preta Uma marcação mais alta Porque elas têm jogadores de velocidade que conseguem fazer bem essa pressão no campo do adversário Mas não foi feita A gente também se preparou muito para esse momento da Ponte Preta muito baixa Jogou na parte defensiva ali A maior parte do tempo foi num 4-2-4 Com duas linhas muito baixas e duas jogadoras entre linhas Então muito difícil de conseguir construir A gente acho que persistiu Fez um jogo correto Alguns momentos tiramos um pouco a velocidade O que mostra também a maturidade da equipe Porque o placar estava com a gente Então investimos nas bolas paradas também Tivemos algumas Acho que tudo isso foi um ponto não só treinado Mas bem executado por elas Deixa eu te falar A próxima fase agora, semifinal É o Flamengo O adversário do Corinthians O que você acha desse jogo? O grande clássico do futebol brasileiro O Corinthians do profissional masculino Enfrentando o Flamengo também decisivo pela Copa do Brasil O que esperado o Corinthians nessa próxima fase? Olha, é um confronto muito difícil Uma equipe muito madura A equipe do Flamengo tem jogadoras muito experientes É um trabalho que vem com uma base há muitos anos já A gente conhece bem equipes A dificuldade que nós vamos enfrentar lá no Rio de Janeiro E também dentro de casa Porque, como eu disse É uma equipe que está acostumada a decisões E jogadoras realmente bem experientes Mas é o natural, né? Quanto mais você avança Vai qualificando Os adversários vão ficando cada vez mais duros Mas nós estamos preparados para enfrentar qualquer equipe E agora, com um pouco mais de calma Vamos estudar um pouquinho melhor o Flamengo Algumas correções e também variações Que podem ter feito nos últimos jogos Para a gente chegar lá o melhor possível Para seguir vencendo Porque o nosso objetivo, sem dúvida agora Passa a ser chegar na final Tá certo Obrigado, parabéns e boa sorte aí na sequência Obrigado e parabéns pela cobertura também Valeu